Música Os trabalhadores brasileiros devem tomar a mão da situação para as transformações que realmente necessitam esse país. No nosso país, a corrupção já vem de berço. Enfrentar a corrupção não é apenas um princípio partidário, é um direito cívico. Música Professor Wilson, começo a discussão com o senhor, então hoje, a segunda parte do nosso programa. Queria que você, se você pudesse definir para nós, em algumas palavras, o que é corrupção? A corrupção, tecnicamente falando, pelo menos entendida como um delito, como uma infração, ela pode ser dividida em corrupção passiva e corrupção ativa. O que seria corrupção passiva de uma maneira muito simples? É quando, por exemplo, um servidor público, qualquer servidor público, seja ele de carreira ou seja um agente político, em razão do cargo que ele ocupa, em razão da sua função, ele solicita ou recebe uma vantagem indevida para si ou para terceiros. Mas também temos a corrupção ativa. É quando alguém, normalmente um particular, via de rega um particular, oferece a um servidor público uma vantagem para si ou para terceiros. Não precisa ser necessariamente dinheiro, pode ser um carro, pode ser um apartamento, para que esse funcionário público, esse servidor público, ele deixe de fazer algo que devia ou faça coisa que ele não devia, obtendo a vantagem. Eu convido vocês aqui no estúdio, você que está em casa, para acompanhar a primeira parte da enquete que fizemos nas ruas aqui de Caxias do Sul, para saber a opinião das pessoas sobre corrupção e o cidadão brasileiro. Vamos ver agora. Acha que é só o político que se corrompe ou que as pessoas também se corrompem no dia a dia? No dia a dia geral. Geral. É todo mundo. É a ganância. O cotidiano? Com certeza. Na política, né? Mais o cotidiano. Político. Tem sim, tem sim. Não é só governo, não é só o pessoal do poder, no caso. A gente também, a população também tem a sua parcela, sabe? Desde um cupom fiscal que você não pede, no lugar onde você vai comprar alguma coisa, sabe? Então, também não dá para culpar só eles, porque a gente também tem a parcela de culpa da gente, sabe? Mas o que concentra mais é que a gente é pequeno. A nossa... Pequena, mas claro, também ela é importante. A nossa contribuição é pequena, mas a deles, assim... É que a gente elege pessoas, a gente faz com que o governo, ele... A gente elege eles, mas assim, às vezes a gente não faz boas escolhas também, sabe? Mais na política. Existe no nosso dia a dia. Só que os mais prejudicados são os pobres. Aparece mais na área política, né? Mais a gente vê no comércio, no cotidiano, no geral. Eu não digo que todos, mas que tem muita gente que, quando se aproxima de uma pessoa, já se aproxima com segundas intenções, para ver se consegue levar alguma coisa, né? Então, isso aí eu entendo como corrupção, né? A lei de Gerson, ainda vige, para levar vantagem as pessoas só negam. Então, estão colaborando com a corrupção por pequenos atos, não refletindo sobre a consequência. Lara Leciani, ouvimos a opinião das pessoas na rua. Queria que você descrevesse o cidadão brasileiro. Quem somos? Quem somos? É uma excelente pergunta, né? E nesses momentos em que há esse alvoroço em torno desses grandes desafios perante o cenário político, a gente começa a se fazer essa pergunta e eu mesmo me faço essa pergunta. Porque bem como alguns dos entrevistados colocaram, a política, a corrupção, ela não ocorre só na política. Ela ocorre no nosso dia a dia. Nós nos corrompemos diariamente. Tem uma campanha muito interessante do Tribunal de Contas da União, onde eles trabalham as pequenas corrupções. E que deve partir de nós trabalharmos para evitar essas pequenas corrupções. Então, é furar a fila, é, por exemplo, agora na época do carnaval ali, a fila do banheiro químico estava muito grande, eu vou para o outro lado. É a questão do plágio dentro da academia também, os universitários, aquela coisa. Ah, o professor nem vai perceber, eu vou copiar ali aquela parte da internet. Isso é corrupção. E são esses pequenos atos que acumulando fazem com que a gente acabe vivendo numa cultura de corrupção, acabe aceitando esses pequenos atos e daí só acaba mesmo indo contra isso quando ele estoura num cenário de maior grandiosidade. Mas os pequenos atos de corrupção, eles acontecem no dia a dia. E nós somos corruptos por si, né? Obrigado, Lara Leciani. Eu estendo a pergunta para os representantes dos partidos que estão aqui em Caixas do Sul. Teu nome, por favor. Maurício Palmo, represento o Partido Progressista. Quem somos, Maurício? Eu acho que nós somos um povo que reflete os nossos governantes. Se nós nos deixamos corromper, é porque os nossos ideais, que deveriam fazer de uma forma certa, né? Que deveria servir de modelo, acaba não fazendo o mesmo e aí nos dá abertura para todo esse tipo de corrupção. Meu nome é Gabriela, eu represento o Partido Solidariedade aqui de Caixas e acredito eu que essa é uma questão ética muito forte, né? E é uma questão que realmente vem lá desde a nossa infância, desde a criação, porque tu observa os teus pais, observa as outras pessoas, tu vai adquirindo aquilo como hábito. Tu percebe, bah, furou uma fila, é uma vantagem que eu vou tirar, não tem problema nenhum, mas tem. Porque a gente não tem o direito, eu diria, de criticar a corrupção lá em cima se a gente não der uma certa atenção para as nossas atitudes realmente, como foi dito antes e como foi dito na reportagem. Há um tempo atrás também vi uma enquete sobre isso que uma grande parcela da população diz que sim, é contra a corrupção, porém se estivesse lá faria o mesmo. Eu, Paulo, pessoal, eu acredito que falta para a gente um responsabilizar-se. É muito fácil a gente jogar sempre a culpa no outro. A culpa são dos políticos, a culpa são dos empresários, a culpa são... Não. Está na hora de nós buscarmos a rédea da situação, enquanto classe, certo? Enquanto trabalhador, e nós tomarmos rédeas da situação e nos responsabilizar pelas mudanças que são necessárias. Obrigado. Andressa, continuando nessa autorreflexão, quem somos e o que estamos fazendo? Então, eu gostaria de começar, eu discordo de muitas coisas que foram colocadas aqui. Eu acho que nós, enquanto povo brasileiro, historicamente, somos um povo muito corajoso, aguerrido, trabalhador, e que inclusive gera todas as riquezas que o nosso país possui. E a corrupção é uma questão histórica, não é uma questão natural do ser humano. Nós não nascemos corruptos. Bom, agora, se a minha família me ensina alguns atos corruptos, é outra questão, mas não é uma questão interna do ser humano. Nós não nascemos assim, ah, eu nasci com o olho azul, não é a mesma coisa a corrupção. E eu acho que nós precisamos ter claro algumas questões. Por exemplo, nós não nos sentimos representados pelo Congresso Nacional. Esse Congresso que está aí é muito conservador e realmente não representa o povo brasileiro. Cadê as mulheres? Cadê os negros? Cadê os índios do Congresso Nacional? E por isso nós temos que ter proposta. E nós, enquanto indivíduo, é muito difícil mudar alguma coisa na sociedade, a estrutura da sociedade. Ontem nós tivemos a participação via Skype do cantor Tico Santa Cruz. Agora nós vamos acompanhar a segunda parte desse depoimento dele. Vamos ver. Primeiro a gente tem que lembrar que o político ele não sai de Marte nem do além. Ele é um cidadão. Ele nasceu aqui no nosso país, ele formou o caráter dele através da nossa sociedade. Então é muita bobagem achar que o político que está lá ele é extraterrestre. Não é. Ele é fruto de uma sociedade que tem esses valores entranhados na sua formação. Então assim, eu acho que o próprio cidadão tem que ter o seu olhar voltado para assim, pô, o que eu estou fazendo nesse sentido que também colabora para prejudicar o coletivo. Ter um pensamento coletivo. Eu acho que o pensamento coletivo é uma maneira da gente ter, saber quais são os nossos limites e quais são, por onde que a gente pode caminhar sem prejudicar os outros, as pessoas e sem querer levar vantagem, sem querer passar os outros para trás. Isso pode parecer piegas aqui no Brasil. Quer dizer, pensar dessa maneira pode parecer piegas. Mas por incrível que pareça, como é difícil ser honesto nesse país, eu tenho a impressão de que quanto mais desonesto você é, mais dentro e mais respeitado e mais querido e mais alegre e mais feliz você aparenta para as pessoas. Quer dizer, o cara que está ali reclamando, que de alguma maneira quer fazer as coisas certas, ele é o chato. É o inconveniente, é o que... Pô, está na estrada dirigindo, está um engarrafamento danado, o cara, pô, pega ali, vai pelo apostamento aí. Ah, não, não vou pelo apostamento. Pô, deixa de ser chato, não sei o quê, vamos pelo apostamento. Ou então, pô, vamos no show, compra aí com a carteirinha falsificada, e dane-se, enfim. E quem não faz isso acaba sendo taxado de otário. Então tem que saber qual é o limite, né, entre ser o otário e ser um cara honesto que tenta sobreviver de um país onde a grande maioria das pessoas não se importa muito com essa questão quando atinge a elas. Quando é nos outros, eles apontam o dedo, mas quando é você que tem que fazer e colocar em prática, aí existe uma flexibilidade moral maior, entendeu? Então tem que saber qual é esse nível de flexibilidade que cada um tem para poder entender aonde o jeitinho brasileiro dessa questão de levar vantagem prejudica o coletivo. Como o armazém está anexado dentro do Rede de Olhares, a gente gostaria também de ouvir a participação do convidado do armazém sobre o assunto que estamos discutindo. Eu estava percebendo aqui que a Raid estava concordando com umas ideias, discordando de outras aqui, né, Raid? Vários pontos de vista diferentes. O que te parece, Raid, como cidadã, enfim, todo esse cenário que hoje a gente se encontra aqui no Brasil? Eu concordo que eu acho que, assim, grande parte da culpa do que está acontecendo hoje no cenário nacional realmente é do povo, por não saber escolher, né, e por se deixar levar. E eu acredito que muitos... É a grande corrupção que acontece e que acaba corrompendo o povo também, e o povo acaba se vendendo a esses políticos, né? E eu concordo com as palavras... Eu não sei o nome dela, que é de olho azul. É, Andressa. Eu concordo com o que ela falou, que eu acho que a gente não nasce corrupto, a gente aprende a ser corrupto. Então, essa coisa de corrupção, a gente tem que aprender a cortar em casa já, com as pequenas mentiras que as crianças contam e tal. Então, eu acredito que isso, e dando exemplo, dando bons exemplos de não furar fila, de estacionar onde é permitido, eu acho que é por aí. Cláudio, do PCdoB. Tua opinião sobre o que estamos discutindo aqui? Quem somos? O que estamos fazendo? Primeiro, Marcos, gostaria de ressaltar que a juventude do PCdoB milita na União da Juventude Socialista. Então, a gente tem uma outra entidade. Eu gostaria de concordar também com a Andressa que a gente não nasce corrupto, mas hoje as grandes mídias, eles preferem colocar toda a culpa de tudo o que acontece no país, junto com os corruptos que estão em Brasília, na atual sociedade. E não é isso que acontece. A gente tem que parar de acreditar nisso, porque tudo o que acontece nesse país é culpa do trabalhador, não é culpa do dono da empresa. A gente tem uma grande luta de classes dentro da sociedade, a gente não consegue olhar isso. Também gostaria de ressaltar que o Congresso deveria ser um espelho da sociedade. Ele não é um espelho da sociedade. Ele é formado por 90% de homens, tendo 51% de mulheres votantes. Ele tem, no máximo, 20 negros, tendo uma população brasileira formada por a maioria de negros também, dentro do Nordeste, do Norte do país. A gente não vê isso. A gente pode ver os governadores dos estados, a maioria representante de oligarquias, principalmente no Norte e Nordeste do país. E a gente tem que conseguir acabar com isso, só com uma reforma política e através de uma reforma eleitoral também. Eu acredito, como a Andressa falou, que a solução é o financiamento público de campanha. A gente seria igualitário às eleições. Obrigado. Teu nome? Boa noite, Tiago. Tiago, tua opinião? Exatamente nesse ramo que está sendo puxado, eu escutei minha vida toda dizendo que caráter, ética, vem de berço. Então, realmente é isso. A gente não nasce corrupto e assim por diante. A gente acaba aprendendo isso ao longo do tempo. Mas eu gostaria, nessa linha do Cláudio, explicar o seguinte. Eu já fui candidato a vereador em Caxias, já fui candidato a deputado federal no ano passado, e realmente é um trabalho bem complicado para quem está fazendo a campanha. Porque a gente pede o apoio, muitas vezes, de amigos muito próximos, de pessoas que estão na nossa sociedade e a gente escuta sempre. Quanto que eu vou... Tu me consegue um tanque de combustível para botar um adesivo? Para fazer uma carreata? Para não sei o quê. Então, existe também muito por parte da sociedade. Obviamente, a sociedade brasileira não é corrupta, mas uma pequena parte é. Assim como o espelho dos nossos políticos. Não são todos, não é 100% corrupto. Existe muita gente boa. O problema é que os corruptos acabam se sobressaindo sobre os outros porque lesam de forma muito grave a nossa sociedade. Obrigado, Thiago. Seu nome, por favor. Ari Dallegrave. Por favor, Ari, sua opinião. PMDB. A corrupção é uma questão de formação. É de formação. O indivíduo tem aquela formação de querer levar vantagem em tudo. Não é nem a educação, é a formação dele que é para isso. Felizmente, a grande maioria não está nesse patamar. Mas, vamos dizer, usar um exemplo. A questão do... Quando o cidadão vai fazer a carteira de motorista? Ele tem que aprender a dirigir direitinho e ele tem que fazer o teste, tudo certinho, para passar. Pois ele passa, pega a carteira e no dia seguinte ele não cumpre nada daquilo. Aí ele quer levar vantagem, ele quer ultrapassar onde que não pode, ele quer estacionar onde que não deve. E assim também são as questões ambientais. Se nós vamos ver na sociedade, todo mundo defende que a sociedade tem que fazer coisas boas em prol do meio ambiente. Mas quem tem que começar é o vizinho, não é ele. Muito obrigado. Wilson, depois do voto, o que o cidadão tem que fazer? Eu acho que são muitas coisas. Politicamente, evidentemente, ele tem esse instrumento, que é o voto. O cidadão também tem instrumentos jurídicos. Tem algo chamado ação popular. Quando ele é o... Todo no Brasil tem um mecanismo jurídico. Qualquer cidadão com mais de 18 anos pode propor uma ação popular. Quando, por exemplo, há um ato de corrupção, uma improbidade, inclusive é gratuita, mesmo que ele venha a ser derrotado na ação. Não precisará pagar honorários, nem custos judiciais. Eu acho que, numa sociedade como a nossa, complexa, informar-se é muito importante. Claro, discute-se, ah, mas aquele sujeito que trabalha o dia inteiro, levanta às 5h30 da manhã para ir para uma indústria, chega em casa no final da tarde, tem que acompanhar o tema de escola, do filho, da filha. É complicado. Mas, hoje, a maioria das pessoas estão conectadas, está, perdão, a maioria das pessoas está conectada à internet. Existem, hoje, muitos órgãos independentes que te informam. Por exemplo, tem um site, uma instituição, chamada Contas Abertas. Ali você pode acompanhar gastos do Senado, gastos da Câmara. Tem um outro organismo chamado Transparência Brasil. Você acha que isso seria um dever nosso, estar ali fiscalizando isso sempre? Tem que buscar informação e, claro, o cidadão, ele sozinho, individualmente, fica complicado. Mas ele pode, se ele descobre, por exemplo, como você disse, puxando aqui para o local, vamos supor que um determinado cidadão perceba que um servidor público da administração municipal está fazendo um benefício, uma obra que não devia, uma SUD, sei lá, com máquinas da prefeitura, ou coisa que eu falo. Simples. Denuncia isso ao Ministério Público. O programa Rede de Olhares faz um rápido intervalo. Ficamos agora com a música do Dan Ferretti. É, a gente quer valer o nosso amor A gente quer valer nosso suor A gente quer valer o nosso humor A gente quer do bom e do melhor A gente quer carinho e atenção A gente quer calor no coração A gente quer suar mais de prazer A gente quer é ter muita saúde A gente quer viver a liberdade A gente quer viver felicidade É, a gente não tem cara de panaca A gente não tem cara de babaca A gente não está com a bunda exposta na janela Pra passar a mão nela É, a gente quer viver pelo direito A gente quer viver todo defeito A gente quer viver uma nação A gente quer ser o cidadão A gente quer viver uma nação A gente quer ser o cidadão É Com a música do Dan Ferretti estamos de volta para o segundo bloco do programa Rede de Olhares aqui na UxTV canal de identidade também parceira do canal Futura eu queria saber a opinião de vocês eu estendo a mesma pergunta que eu fiz para ela antes quando você percebe algum ato no cotidiano que você considera errado você tem essa desenvoltura para ela chamar a atenção de um outro cidadão ou não? tem que ter, né? porque se a gente não fizer pelo nosso próprio bem ali no momento deixar passar a pessoa vai fazer de novo entendeu? então tu tem que puxar um pouco ali a atenção da pessoa e dizer, ó não é assim, entendeu? está prejudicando outra pessoa, né? tipo, tem que policiar tem que policiar o outro e policiar a si mesmo, né? porque tem que começar assim, porque senão não tem como combater obrigado acredito eu que isso é um dever é um dever e sim faz questão de chamar a atenção se eu vejo algo errado desde algo simples como o que a gente vê muito jogando um papel no chão um resto de cigarro no chão sim deve se chamar a atenção sim poxa, eu estou cuidando meu próximo também deve cuidar disso Andressa opinião bem pessoal você é uma cidadã que fiscaliza de certa forma entre aspas os outros ou não? se eu fiscalizo os outros eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado com isso porque eu não sei até que ponto que eu tenho esse direito acho que é importante conversar sobre esse tipo de coisa mas a gente tem que parar de culpar culpar as pessoas por as grandes coisas que acontecem no nosso país e no mundo acho que a gente tem que começar mais olhar para si mesmo e pensar mais enquanto indivíduo como se organizar e como participar convido vocês aqui no estúdio você que está em casa para acompanhar a segunda parte da enquete que fizemos nas ruas de Caxias para ouvir a opinião das pessoas sobre a corrupção a tua opinião como a gente pode fazer para combater a corrupção? ah, uma pergunta bem difícil, né? é tirar todo o pessoal que está lá no governo e colocar tudo pessoas sérias, sabe? competentes mesmo para poder administrar tirando os corruptos de cima, né? eu acho que é isso aí não tem mais o que fazer a gente não sabe mais nada o que fazer eu acho que teria que ir para a rua mesmo como todo mundo está indo e levantar a bandeira na minha opinião eu acho que deve ter punições mais severas eliminando todo esse pessoal que está lá e colocar gente nova botando os corruptos na cadeia e os corruptores também se tem algum meio, né? tem que começar por nós, né? já na educação melhorias, né? a pergunta é difícil porque realmente a gente está com as mãos atadas, né? não temos muito o que fazer acho que uma grande reforma política não só apenas um simples impeachment mas tirando tudo desde os três poderes que nós temos porque não é apenas a figura do presidente que vai mudar o país na verdade a gente cobra muito dos outros mas a gente é desonesto quando não devolve um troco quando fura uma fila então acho que tem que começar pela gente mudando e as pequenas corrupções do dia a dia que as vezes as pessoas comentam como a gente pode fazer para mudar um pouco essa cultura eu acho que isso aí já vem de berço tem que ensinar em casa que é para não fazer fazer uma sujeira ali na frente eu acho que é por aí isso é de família isso aí é uma coisa difícil porque essa corrupção está tão tão comum hoje em dia no dia a dia que a gente nem sabe mais o que fazer eu acho que vai do caráter de cada pessoa as pessoas tem que começar a ser mais honestas aqui nesse país com mais educação investindo mais educação principalmente também na parte moral acho que começa com a família a estrutura familiar com a educação tentar mudar que calado a gente não vai conseguir nada opiniões variadas nas ruas Lara Leciane você não fica com a impressão aqui no Brasil que dê a sua opinião cada um tem uma bandeira cada um tem um protesto a fazer e as vezes o meu protesto é diferente do seu e nós não conseguimos nos unir para protestar em uníssono o que você pensa disso? sim existe essa questão mas eu acredito que é importante a gente ressaltar aqui que muito se comentou da apatia política do brasileiro principalmente o ano passado durante 2013 desculpa durante as manifestações de junho de 2013 o brasileiro ele não é politicamente apático pelo contrário a gente pode ver aqui na plateia quantos jovens cada um fazendo a militância para os seus partidos políticos e que são ativos dentro de seus partidos dentro de suas comunidades levando suas ideias discutindo e trabalhando por um futuro melhor e por um Brasil melhor claro vão haver opiniões divergentes só que isso é o fazer política é unirmos é sentarmos conversarmos e trabalharmos em torno de um bem comum de um bem único Cláudio eu quero saber a sua opinião para fechar essa rodada você acredita na força do cidadão enquanto manifestante ir para a rua reivindicar qual é a tua opinião? eu acredito sim Marcos a gente teve várias provas durante a história a própria revolução russa é uma das maiores provas vai completar o seu centenário nessa década mas eu gostaria de voltar para a pergunta anterior para falar um pouquinho sobre moral e ética a gente vê que o cidadão gosta de cobrar o outro mas ele cobra contra a coisa muito pequena ele cobra contra o papel jogado no chão ele cobra contra o copo plástico jogado no chão a bituca de cigarro porque até agora a nossa cidade é lei mas eu acho que a gente tem que cobrar sobre coisas muito maiores como a Andressa falou uma vez era ético bater em escravo e hoje é ético a gente comprar ações do governo e receber 51% de todo o orçamento da União sem fazer absolutamente nada a gente tem que fazer toda essa avaliação sobre o que é ético e o que é moral porque tem coisas que a gente vai convergir quanto a jogar papel no chão quanto a jogar bituca mas muita coisa a sociedade diverge e eu acredito que a gente teria que fazer toda essa avaliação quanto aos juros do país que também para mim não é nada moral e ético Obrigado Thiago É, a gente começa a avaliar uma situação que tu tem que sim olhar para todos os pontos seja ele micro ou macro porque tudo acaba sendo um reflexo da própria sociedade não tem como fugir disso uma sociedade porca vai ter governantes porcos a gente não foge disso em momento nenhum então eu acredito que sim nós temos que realmente fazer essa avaliação uma avaliação pessoal não vou eu ficar apontando o dedo para o outro dizendo o que ele fez ou deixou de fazer errado ou certo agora o que eu posso fazer para mudar eu tenho oportunidade de jogar o lixo numa lixeira por exemplo ou jogar no chão então eu acho que é isso a gente tem que olhar para a gente e ver o que a gente pode fazer para mudar todo esse cenário que se encontra hoje muito obrigado nós temos um trecho nós temos um trecho de uma entrevista da socióloga Silvia Viana onde ela discorre um pouco sobre os protestos que aconteceram e acontecem no Brasil vamos ver agora quer dizer em junho de 2013 você tinha um núcleo organizado que era o movimento para ser livre e aquela multidão aquelas pessoas que estavam lá numa rebelião popular certo e que é uma maioria desorganizada o limite que para uma para uma manifestação para uma transformação está justamente na organização de uma classe trabalhadora que no sistema capitalista contemporâneo está dispersa o que eu estou falando não é exatamente desse momento de levante que é um momento de imediatismo o que eu estou falando é da possibilidade de uma transformação que depende de uma organização da classe trabalhadora que no momento ainda não existe Larleciane estamos chegando ao final do Rede de Olhares eu queria as suas observações finais sobre o que discutimos agora essa cultura da corrupção e o papel do cidadão no dia a dia então eu acho que sim é dever nosso enquanto cidadãos monitorar por exemplo antes tu perguntaste qual o meu papel ok eu voto eu devo saber em quem eu votei eu devo monitorar os atos daquela pessoa do meu vereador do meu deputado de repente até fazer uma pesquisa sobre quem você vai votar exatamente isso é o mínimo que a gente tem que fazer quando a gente vai levar a nossa via democrática a nossa a maneira com que participamos efetivamente da democracia é o voto então nós devemos utilizá-lo de maneira consciente e de maneira correta sim no momento atual se não estamos satisfeitos precisamos sair protestar mas sim com a consciência de saber aquilo que queremos e de não acabarmos com atos de vandalismo e tudo isso muito obrigado Lara Leciane Wilson queria uma fala final sua sobre o programa eu faria duas observações adicionais a primeira é a seguinte a sociedade brasileira historicamente tem uma resistência muito grande à defesa do mérito é um problema que nós temos o mérito não deve ser tido como um valor absoluto porque aquelas pessoas que eventualmente não tem oportunidade ficariam em desvantagem então é preciso fazer um tratamento desigual quando as pessoas estão desiguais mas temos que valorizar mais o mérito porque quando o mérito não tem nenhum valor há uma tendência de buscar a vantagem de dar o drible o famoso jeitinho brasileiro a segunda observação e última observação que também é um problema histórico é temos que mudar nossa relação com a norma quero agradecer muito a presença de todos vocês que vieram até aqui o Rede de Olhares Dan a gente encerra o programa contigo obrigado pela presença Rede de Olhares fica por aqui até a próxima Há quem diga que eu dormi de toca que eu perdi a boca que eu fugi da briga que eu caí do galho que eu não vi saída que eu morri de medo quando o pau quebrou Há quem diga que eu não sei de nada que eu não sou de nada não peço desculpas que eu não tenho culpa mas que eu dei bobeira que o Durango Kid quase me pegou eu quero é botar meu bloco na rua brinca botar pra gemer eu quero é botar meu bloco na rua ginga pra dar e vender eu por mim eu por mim eu por mim queria isso e aquilo um quilo mais daquilo um grilo menos disso é disso que eu preciso é disso que eu preciso e não é nada disso eu quero todo mundo nesse carnaval eu quero é botar meu bloco na rua brincar botar pra gemer eu quero é botar meu bloco na rua ginga pra dar e vender eu quero é botar 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 eu quero é botar